E aí galera, tranquilo? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Não é inscrito? Já clica no botão vermelho que tá aqui embaixo, se inscreve, já deixa seu like pro YouTube reconhecer que você quer receber nosso conteúdo diariamente, hein? Bora pro vídeo. Dá uma olhadinha na descrição também, tem bastante informação importante, meu Instagram tá aqui. Segue lá meu Instagram e comenta qual que é o teclado que você acha que o nosso canal aqui, que o canal vai adquirir. Eu quero ver se alguém vai acertar e dá uma checada lá que tem bastante informação importante na descrição, beleza? Bora pro vídeo. Mais um vídeo falando de progressão, galera. Vocês têm curtido muito, quero muito agradecer pelo feed de vocês. E bora lá. Uma progressão que é a 6, 5, 1, 4. Eita! Então é uma progressão que a gente vai resolver no quarto grau, ok? Galera, tenha sempre em mente esse termo de graus. A gente usa pra tudo. Em escala, campo harmônico, cara, tudo na música gira em torno de graus. Então vai facilitar a sua vida você saber isso, beleza? Bora lá. Vamos escolher um tom aqui de Mi maior, só pra ter uma variada nos tons que a gente tem ensinado. E bora lá. Quem que é o quarto grau é o Lá maior. Por que o quarto grau? Porque o quarto grau é quem a gente vai resolver. Então é 6, 5, 1, 4. O quarto grau é o Lá maior, ok? Então vamos montar isso. Quem que é o sexto grau de Mi? Lembrando que o nosso tom é Mi maior. O legal dessa progressão é isso, que a gente não vai alterar e nem modificar nenhum dos acordes. A gente vai fazê-los na sua formação original. Exemplo, o sexto grau é o Dóstenido menor. Vamos jogar o Dóstenido menor. A gente não vai fazer o Dóstenido diminuto. Não tem isso. É tudo natural, ok? Você pode jogar a sétima, a quarta, é lógico. Você pode fazer modificações, mas o padrão é simples e é isso aí. Você pode modificar depois conforme o seu gosto, fechou? Então o sexto grau dá o Dóstenido menor. O quinto grau é o Si maior. O primeiro grau é o próprio Mi, que é o Tom. E resolve no Lá. Isso já daria uma sonoridade interessante pra cair no Lá, ó. Você viu que eu fiz três acordes puxando uma melodia exatamente pra cair no Lá. Isso é muito interessante. Então eu fiz o 6, 5, 1, 4. Pra resolver no 4. Fechou? Então bora lá. Agora vamos dar uma incrementada nisso. Então o sexto grau é o Dóstenido menor. O quinto grau é o Si. O primeiro grau é o Mi. Só que esse Mi, pra Dó incrementada, a gente vai fazer o Mi com o baixo no terceiro grau. E resolve no Lá. Fechou? Agora esse primeiro grau, por que a gente vai jogar o baixo no terceiro grau? Que no caso é o Sol Sustenido. Por causa que o terceiro grau, depois do terceiro grau vem quem? Quarto grau. E aqui, ó. A gente tem uma cromática do Sol Sustenido no Lá. Do terceiro grau pro quarto grau. Então essa cromática dá uma sonoridade muito interessante. Melhor do que fazer o primeiro grau direto. Então a gente joga nesse terceiro grau pra dar uma incrementada e um peso maior. Fechou? Então fica aqui, ó. Sexto grau. Quinto grau. Primeiro grau com bate no terceiro grau. E quarto grau. Aplicação disso. Como é que eu aplico isso agora? Eu não sei como é que eu faço a aplicação. Bora pra aplicação. Aquela música Porque Ele Vive. É uma música bem tradicional. E é uma música que provavelmente todo mundo conhece. Por que a música Porque Ele Vive? Porque é nesse tom que a gente vai aplicar. Vamos lá. Mi maior. Só o começo da música. Porque Ele Vive, posso crer. E vai pro Lá. Beleza? Dois acordes da nossa música. Só o começo. Só pra mostrar a aplicação pra vocês. Então o Lá, que é o nosso quarto grau. A gente vai fazer a progressão antes de cair no Lá. Você vai ficar assim. Porque Ele Vive, posso crer no Lá. Perceba que antes mesmo de dar o tempo de pular, eu já fiz a progressão. Porque a música pediu isso. Ok? Então é muito legal analisar como é que a música tá pedindo. O que a música tá pedindo. Porque vai variar muito a melodia, a sonoridade dessa progressão. Ok? Pode soar mais ou menos assim. Ou pode soar assim. Ou pode ser mais lento ainda. Então vai muito da melodia da música. Galera, o vídeo foi esse aí. Gostou do vídeo? Deixa seu like no link do canal. Se inscreve aí. Dá uma olhada na descrição. Tem bastante informação importante. E até o próximo vídeo. Valeu. Deus abençoe.